salve salve galera que tá falando já é do canal universo da fisiologia seja muito bem-vindo ao canal gostando do canal se inscreva e ative o sino gostando do vídeo deixa o like compartilha com a galera seja muito bem-vindo hoje é quinta-feira né que dia que é hoje quinta-feira dezoito dezoito de fevereiro dois mil e vinte e um são exatamente 15 horas e 6 minutos e é 15 horas e sete minutos agora estou aqui na garagem da aviação amarelinho na Barra Fundo está mostrando a garagem para vocês aí ó aí quem for fã da amarelinho vai estar conhecendo a garagem aí E aí E aí E aí E aí E aí o Matix terminar aí ó tem o comil 13 00 0 campeão em VIX 3D E aí Seja muito bem-vindo pessoal E quem for fã da Amarelinho Está gostando da garagem Visitando a garagem da Amarelinho O canal Universo de Fisiologia Visitando mais uma garagem Hoje é daqui da Amarelinho Aí tem um comil Mais outros Comil um pouco Mais dois comil ali Aí Aí 3,001 Qual o modelo desse daí? Comil Comil Campeone 3,65 Semi leito 3,001 Aí Scania Semi leito Campeone 3,65 Scania Amarelinho Um novo jeito de viajar E aqui mais um DD 13,001 Amarelinho Amarelinho Novo jeito de viajar Scania Leito Nil G7 Aí Scania 3,001 Leito Scania Vamos ver se a gente consegue mostrar por dentro E agora mais um aqui 13.300 Scania New G7 também É isso aí, pessoal Agora tem um Tibus ali Vamos lá no Tibus Aí o Tibus tá ali Só guardar E ali é o Tibus 12.367 Suspensão A Esse tem história, hein Só tá matando a saudade aí A quem já viajou nesse carro 12.367 Da paca de Guarapari, Espírito Santo Olha que nave, hein Tá aberto Tá aberto Vamos, bora Ele deixa Aí, ó Rio de Janeiro, São Paulo Dá uma filmada aqui por fora E mostrar lá dentro pra vocês, pessoal Aí quem já viajou Vai tá matando a saudade aí, ó Tibus, esse tá permitindo Agora mostrar o carro por dentro aí Subindo aqui Tá a nave do caramba, ó Tá matando a saudade aí, né, pessoal Qual o nome dele? Fala aí sobre o carro aí Ah, eu não conheço muito bem desse carro antigo, não Mas... Ele tá feminino É o Tribus 2 Olha aqui, ó Sabe que eles vão ligar? Pra gente sentir o barulho da máquina Ah, sim Eu quero que eles abrem a tampa do motor É Show de bola, hein Você tá doido Aí dentro tá quente Olha que luxo, ó É, ó Ó, essa cadeira aqui, ó Ó, vamos até Quem vai querer sair no vídeo aí? Senta aí na cadeira aí pra vocês verem Aí vai lá em tema Pera aí, pera aí Pera aí Vamos fazer o bagulho direito Vai Vai, aí vocês falam sobre o carro aí O universo da biologia aqui Rapaz, eu não conheço esse carro não Só sei que eu entrego os dois É isso aí E tá gostando do carro aí? Da visita aqui? Oi? Tá gostando da visita A garagem da Amarelinho aqui? Barra fundo Pô, isso aqui é nota 10 Na hora, hein? E aí? Cara, é interessante isso aqui O volante é maior que ele A pessoa Vai, a pessoa tá manobrando isso, ó Na dúvida E o copiloto isso aqui, ó Isso aqui, ó Cadê, ó? Aí, ó, copiloto Esse aqui, ó Sentadão De boa Acho que isso aqui é Ah, foi fabricado Conseguindo dar com ele aqui agora Não, não dá nada Olha Caraca, a diferença é Sente a emoção, pessoal Muita emoção Tá filmando essa nave aqui Nossa, aqui tá muito... Não, deixa eu ver, pessoal Senta aí Olha o espaço Não, não Na moral Dá o quê? Dá de 10 a 0 no G7 Fala aí Ah, não, velho Fala aí, Valnei Não Não é melhor isso daí? Nossa, eu vou ter que concordar Não é melhor que o G7? É o... Olha o conforto Não, olha isso Caramba Isso é luxo Não, eu viajava assim o dia todo Não é não? Luxo E aí, Gabel O que você tá achando aí? Cara, isso... É melhor que o G7? Claro, com certeza Né? Melhor que comigo também, pô Vai ficar perfeito Só faltou ar-condicionado, né? Né? Mas é nossa Tem ar-condicionado Mas aqui, ó Ar-condicionado natural Natural Tem coisa melhor do que ar-condicionado natural? Claro que não Né? É isso aí Muito bom, ó Olha o banho aí Ó, vou mostrar agora o resto lá Ah, tem o que você ter oito O espaço tá ótimo Né? Ah, não Melhor que o G7 Melhor que todos os outros Olha aqui, ó Ó a pontona Pra vocês verem, ó Ali, ó Olha Olha Ó Acho que essa A gente tá meio quebrando Assim, zoado Aí, ó Esse aqui é o que? Leito cama? É Aí, ó Banheiro, ó Tá, pô Aqui vai quebrar Quem vai sentar ali no banheiro pra... Ah, tu corre Só pra dizer que tá cagando Eu sento, segura aqui É, tu Eu vou sentar aqui Aí, ó O cara tá cagando Ó Aí, eles... Aí, eles passaram o banheiro Ó, aí, vocês veem, ó Quando cagavam, ó Aí, você ficava segurando assim, ó Mão, mostra aí, ó Aqui, ó Quando alguém cagava aqui, ó No tibus Era só segurando aqui, ó Imagina E olhando a janelinha Ó Que emoção Depois é só lavar a mão aqui É, depois... Cagou, já era Bom que vamos É isso aí Continua aí Tamo junto É isso aí, ó Eu viajava... Olha esse material Nossa, isso aqui é muito bom Ó Eu viajava... Isso daqui é pra matar a saudade Muita gente que já viajou nos tribos Ó Dá uma fechada aí na porta Pra me mostrar aqui por dentro Pode, tá Aí, ó Que show, hein Top demais E aí, Valnei Agora o Valnei no comando da nave Nossa, eu tô quase querendo ligar esse busão Pra levar ele pra minha casa Não, não? Que show, hein Nossa Dá 10 a dar no G7 G7 comiu tudo Todos os swipes atual Isso aqui é o melhor Não tem como, velho Isso aí, hein Não É isso aí, pessoal Passar aqui agora Vou tirar uma foto, Valnei Nós dois É isso aí, pessoal Hashtag Sua viagem inesquecível Foi aqui Aí, vocês colocam Hashtag Sua viagem inesquecível Foi aqui mesmo Quem viajou nele, comenta É isso aí, pessoal Até mais Já voltamos Tchau Tchau Tchau